E aí pessoal, curto tempo, andei sumido, eu sei, mas agora estou de volta e hoje vou trazer uma gameplay pra vocês de CSGO Uma coisa bem casual, bem descontraída entre os amigos, então vamos nessa! E aí pessoal, já estou no jogo aqui, ô pessoal, dá um oi pra galera aí! Não quer dar oi meu, dá um oi de uma vez, cara, isso que me irrita! Eu vou dar oi então, caralho! Oi meu, eu quero dar oi, pronto cara! Agora eu quero dar, só porque eu estou afim! É bicha! Vai faltar! E aí? E aí? E aí? Tá, vamos pro jogo, vamos pro jogo! Vamos jogar, tá todo mundo animado, então vamos! Meu, cadê vocês na minha lista de inimigos? O que é isso aqui? Ah, meu, já se pariu! O cara tem medo! O cara tem medo! Ah, pô! Eu não quero falar do boneco! Eu não quero falar do boneco! Eu não quero falar, amigo, eu quero falar que eu não quero receber! Ah! ��, eu não quero falar do boneco! Boa, boi! Oelo! Oeste! Tá louco, mano! Meu, tá carregando um negocinho na porra, vou fechar o jogo e vou abrir de novo! Ah, então esse é o PC da Juca, ele tá foda-se. Tá, só secadores de novo. A Bapô tá ligado. Não cheio! Não cheio! Como você quer prova? Quer prova? Um!. Confistir. A Bapô olha para fazer com vocês. Eu só vou seguir vocês. Esse é o tal do gula. Isso é o tal do gula. Ah, ele tá de sacanagem comigo, deixa eu dar uma olhada em uma coisa aqui. Ah, reconectei na partida aí, galera. Reconectou, ficou gostoso. Reconectei gostoso, cara. Que delícia, cara. Tô batendo preta aqui, meu. Faz a risada do Bolsonaro aí, faz a risada do Bolsonaro. Ô, meu, meu. Ô, esposa, faz a risada do Bolsonaro aí. Ô, meu, é igual, cara. Vamos ver onde que tá meu, minha galera. Tá aqui. Ô, meu, é igualzinho, cara. Aê, 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 vamos ver quem tá com o sol se alguém viu. Que? 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 Ah! Vai aqui, é que nem aquela dano gentilha, ele fala, tá, essa aqui é a galera que você odeia gay. Ele fala, vai, mas eu tô falando aqui com você agora. Se você é um gay, se você tem um gay, tem tudo pra seguir. Vai catar com o que? Opa, 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 deu uma travada Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 op M children, 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 children... Fди, sei lá, seriously Bu admits part them. Que trispeza. Aí ó, que viagem meu, peguei o carinho pelas costas, chumbei e o cara tira na ca... Ah meu pai, não, ó velho, não, não, ó meu, anota o apelido, anota o apelido, anota o apelido. Não, não, NÃO! Eu nem acredito, eu não acredito... Eu não posso acreditar no funcionário! Eu não posso acreditar que ele bateu! Eu não posso acreditar num fтsd. Ó faltar o GG... ai ai ai, ai, ai ai ai! Carcelou, quando desliga o PC dele, ele vai soparando aí, mete o pé no pilso. Ô desfalsor, desfalsor, você lembra daquele cara parando a bike lift lá, de motor lá com o pé no negócio do motor da moto? É tipo o meu PC, tá ligado? Eu meto o pé no cooler e ele desliga O motor da motinha dele é assim, ó Tá louco, mano Ó, Gris, tem que ver que sal, velho O velhinho parou a moto e meteu o pé no motor pra desligar, tá ligado? Sério mesmo, cara Cara, essa musiquinha aqui é essa Poxa, cara, do amor de Deus, velho É muito ruim, esse menino Mas que gostoso Ai, meu Deus É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom